Essa menina é safada, ela já tá me sigando Essa menina é safada, ela já tá me sigando Foi no baile da Marbone que ela já veio me sarrando Vou penetrando, vou catucando Na chota vou empurrando Vou penetrando, vou catucando, na solta vou empurrando Vou penetrando, vou catucando Vou catucando, vou catucando Na solta, na solta, na solta vou empurrando Que ela já vem preparada, com a bunda vem me empurrando Vou preto Vou catucou, 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 catucando Essa menina é safada, ela já tá me sigando Essa menina é safada, ela já tá me sigando Foi no baile da Marconi, que ela já vem me ensarrando Foi no baile do Elipa, que ela já vem me ensarrando Foi no baile das casinhas, que ela já vem me ensarrando Me ensarrando, me ensarrando Vou penetrando, vou catucando, na chota vou empurrando Vou penetrando, vou catucando, na chota vou empurrando Vou preto Vou catucou, 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 catucando Vou preto, vou preto, vou preto, vou preto, vou pretando Vou catucou, 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 catucando Desse jeitão Desse jeitão Desse jeitão Desse jeitão A CIDADE NO BRASIL